Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. Então galera, hoje eu tô trazendo um airdrop muito bom que eu achei aí, 16 dólares, né, do token Reliction, né, é um airdrop, é um bot no Telegram, né, pessoal? Eu vou deixar o bot pra vocês aí lá no blog, né, galera? Quando você entrar no bot, só tem que prestar atenção que esse bot desse Telegram, né, pessoal, ele é meio, é um pouquinho diferente. Você vai entrar no bot, né, são 3.554 tokens pra distribuição, né, só que são 2.222 tokens GTN, né, do, qual o nome do token? Do Reliction, né? É, cotado a 10 reais, né, pessoal? Ele ainda tá em fase de pré-venda ainda, e 444 GTN tokens para outras tarefas não obrigatórias, né? Aí você vai se registrar, porque vai entrar no bot, né, vai vir pras tarefas, vai vir pra, vai ser direcionado pra, pra essa parte aqui, né, galera? Você vai entrar no, 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 você vai fazer a tarefa, volta aqui, e clica aqui, e clica no botão se inscreveu, entendeu, galera? Ele vai aparecendo nos botõezinhos aqui, você vai lá, faz a tarefa, por exemplo, eu não posso fazer de novo, pode dar algum problema aqui. Você vai na, clica no botão participar, se eu botar em inglês que, que pode ser que dê um, um bug aqui. Mas ele, ele voltou lá pra cima. Mas é o seguinte, galera, você vai entrar, né, é, vai dizer que se inscreveu no, 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 no grupo, vai checar, apertar o botão de checar, aí ele vai validando as suas entradas nas tarefas, entendeu? É, o que mais? Vai pedir pra entrar em grupos de Telegram, né, mesma coisa, você vai clicar no, nesses botões check and follow. É, vai pedir pra você se registrar nesse site aqui, pessoal, que é o site deles, aqui, você vai em Signup, né, uma das tarefas é essa, porque você vai receber os tokens aqui, vai clicar em Create Account, e vai botar aqui, seu usuário, seu nome de usuário, seu e-mail, sua senha, confirmar e Signup. Aí vai ser enviado um e-mail de confirmação, né, pessoal, lá pra sua caixa de e-mail, você ativa, né, clica aqui, ativa, tudo certo, você vai vir parar nessa área aqui, ó, na sua área de dashboard, aqui que você vai receber as moedas, né, galera. Não é, o pagamento não vai ser na carteira RC20, não, vai ser aqui nessa plataforma. Voltando lá pro bot, ele vai pedir pra você seguir o Twitter também, né, e retwittar um post pinado lá, você segue o Twitter deles, vai seguir o Twitter e vai retwittar o Twitter fixo, lá, fazer o retwitt, né. O que mais aqui que ele vai pedir? Essas são as tarefas principais, né. Facebook também, vai pedir pra você seguir a página deles no Facebook, você segue lá a página deles no Facebook. Certo, tem mais tarefas aqui, agora vamos pras tarefas não essenciais, tem as obrigatórias, né, que são você se inscrever no grupo do Telegram, pra você ganhar tudo, galera, é interessante você fazer tudo pra ganhar, né. A tarefa obrigatória é você se inscrever no grupo do Telegram, no canal deles do Telegram, seguir o Twitter e seguir lá a página deles no Facebook. Essas tarefas é obrigatória pra você receber pelo menos 10 dólares do Airdrop. Agora, se você quiser receber mais 6 dólares, você vai ter que seguir eles no LinkedIn, né, no LinkedIn aqui, no... Cadê LinkedIn? Tem que fazer um post lá do... Fazer um compartilhamento lá no LinkedIn, né, galera. Você tem que vir aqui, ó, quando você seguir eles no LinkedIn... Tô seguindo eles, né, você vai ter que fazer o... O compartilhamento aqui desse post aqui do Airdrop. Vai aqui em compartilhar, né, no LinkedIn. Mesma coisa que o Facebook, mesma coisa e publicar. Seguir eles no Reddit, né, aqui no Reddit, seguir eles lá no Reddit. Deixa eu botar aqui na página deles. Vai vir aqui, ó, aqui, então, tá, deixa aí, é, follow, né, aperta aqui pra seguir eles. O que mais? Essas são as tarefas não obrigatórias. O Instagram, seguir eles lá no Instagram, ó. Vim aqui no Instagram e seguir eles, né. Pronto, aí você participa de todas as tarefas. Aí depois que você for participando aqui de todas as tarefas aqui que o bot te dá... Cadê, cadê? O final tem um formulário. Você vai clicar aqui... Deixa eu ver aqui se... Porque eu vou abrindo na janela... Ele vai abrir um formulário pra você. Eu não abriu aqui. Aqui, deixa eu colar isso aqui. Agora vai abrir. Porque se eu abrir aqui no navegador, galera, não vai exibir porque eu já tô... Já fiz, aí vai dar aquilo. Você já completou o formulário, né. Pronto. Aí vai... Quando você terminar de fazer o airdrop no bot, no final, tem um formulário pra você preencher, né. Pessoal, tem que preencher esse formulário. Você vai botar o mesmo e-mail que você usou pra se cadastrar no site lá deles, que você vai receber os tokens, né. Bota o seu e-mail aqui. Bota o link que você fez o retweet deles lá no Twitter. Pega lá, você já sabe como é que é quando faz os airdrops. O link de um compartilhamento que você fez lá no Facebook, né. Também parece que é... Como é que se diz? Aqui, eu fiz um compartilhamento aqui. Tá vendo a minha página. Parece que eles pedem uma tarefa do Facebook. Eles pedem, nas tarefas não essenciais, eles pedem você compartilhar no Facebook. Aí, como é que você pega esse link aqui do Facebook? Eu vou ensinar pra vocês como é que é. E todos os airdrops são assim. Eu fiz um compartilhamento na minha página. Você vai vir aqui, ó. Resiste de atividade, galera. Resiste de atividade. Aí vai aparecer aqui o horário que você... Tem um link em cima do horário que você fez a publicação. Você clica nele. O link é aqui em cima, pessoal. Pronto. Não fica aquele link compridão. O pessoal coloca que vem um monte de número, letra. Às vezes o bot não pode aceitar aqui. Aí aqui fica um link mais limpo pra você colocar lá. Você fornecer aqui no... Cadê? Opa. Você fornecer aqui no formulário, né. Link do compartilhamento que você fizer no Facebook. Link da sua conta lá no LinkedIn. Link do repost que você fez no LinkedIn. Link da sua conta no Reddit. Isso todo mundo sabe pegar, né, pessoal. Outros vídeos de airdrops aí. Meus e de que outros tem na internet ensinam isso aí. Já estão carecas de ensinar isso aí. Link da sua conta no Instagram e submit, galera. Pagamento. Vamos voltar lá no bot. Se não me engano, é no final da venda do token. Eles dizem aqui, acho que é 31 de maio. Vou voltar lá em cima. Trangamento. São 355 tokens ao total, galera. Pagamento é no... Cadê? O que eles dizem o pagamento? Se não me engano, é 31 de maio. Eu vi em algum lugar aqui. Acho que foi no grupo. Galera, eu vi aí o pagamento no final do... No final da... Da venda dos tokens, né. E 31 de maio, entendeu? Eles vão pedir pra vocês mandarem. Quando vocês forem mandar uma mensagem lá no grupo. Por exemplo, aqui no grupo deles, entrar lá. Deixa eu ver se tá meu nome aqui. Mande uma... Não manda essas mensagens assim, não. Hello. Hey. Eles estão dizendo isso lá no AirDrop. Porque eles vão eliminar pessoas se mandarem essas mensagens assim. Aí eu vou lá no Google Tradutor. Se você não sabe inglês, assim como eu. Escreve alguma coisa interessante. Assim, um projeto inovador interessante. Vale a pena investir. Aí traduz aqui. Você copia. E cola lá. Porque eles estão falando no... No bot lá do Telegram deles do AirDrop. Se ficar botando essas coisas aí. Hi. Hello. Eles vão eliminar. Então é isso aí, galera. Trazendo esse AirDrop aqui. Muito bom. Interessante. Entendeu? Um token... Parece ser bom. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like sendo inscrito. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu.